Meu Deus, Deus, meu Deus Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim Se contra o céu peguei e contra ti também Minha vida eu destruí como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar todo o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Filho, eu quero tanto Enxuntar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante pra ele Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxuntar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Filho, eu quero ser teu Filho Filho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma